As aventuras de Marvin Grimm devem ganhar o Brasil a partir do ano que vem. As primeiras histórias do jovem bruxo já podem ser conferidas em dois livros lançados de forma independente, em 2019 e 2021. Mas agora, o publicitário e escritor Armando Ribas Neto assinou com uma editora de livros de Frederico Estfallen para a distribuição da série completa, com no mínimo sete livros para 2023. Nós tivemos o interesse à procura de uma editora, que é a Editora Vitrola, uma editora que tem há 30 anos no Rio Grande do Sul atuando e hoje está vendendo para todo o mercado nacional, que teve interesse de comprar a série inteira. Então, a partir do ano que vem, nós vamos começar a fazer esse lançamento, o relançamento dos dois primeiros volumes, do livro 3, que já está pronto, então nós vamos lançar no final de 2023 e a partir daí uma sequência de livros, só que agora não só para a nossa região, para todo o Brasil. E conta um pouquinho da história, então. Quem é o Marvin Grimm? Bom, é um personagem que foi criado... eu sempre gostei do mundo da magia, né? E eu queria escrever uma história, eu queria deixar uma história para mim, né? Eu trabalho há 30 anos como publicitário, então eu sempre escrevi histórias para outros, eu queria uma história autoral. Então, resolvi criar uma história de um personagem que eu pudesse, de alguma forma, trazer pequenas experiências que eu vivi quando eu tinha 13 anos, 14 anos, né? A idade que o personagem está, coisas que a gente enxerga com olhos de criança e de adolescente, né? Um dos grandes diferenciais dessa história é que as aventuras mágicas de Marvin Grimm se passam em lugares que os leitores gaúchos irão reconhecer imediatamente quando começarem a leitura. São histórias que trazem coisas, logicamente, de fantasia, né? De magia, mas que se passam nos nossos cenários. Então, eu ambientei essas histórias em cenários nossos, da nossa cidade, em cenários nossos, da nossa região, do nosso estado. Então, por exemplo, um cenário que é um cenário que traz bastante mistério, tem muito enredo que acontece lá, é a capital. Qual é a capital? É a nossa capital. Só que, para que ela se tornasse uma história universal, nós procuramos, então, dar realmente esse contexto. Não dizer exatamente o nome das cidades, mas sim, são os nossos cenários e é uma história nossa. Armando escolheu o auditório do diário para assinar o contrato com a editora Vitrola, que, na ocasião, estava representada pelo seu editor-chefe, Vitor Manfil. A gente passou a buscar novos escritores, especialmente gaúchos, valorizando o trabalho local aqui de expoentes desse segmento. E, nesse sentido, acho que foi um casamento mútuo, por assim dizer, de nós com o Armando, porque foi, ao mesmo tempo em que a Vitrola procurava novos escritores, em nicho de fantasia, não ficção, entre outros, o Armando também buscava expandir a sua obra, o Marvin Green, para além de Santa Maria. Empolgados pela qualidade do material, tanto Armando quanto a equipe da editora não descartam a possibilidade de adaptações da história para outras mídias. E, diga-se de passagem, é uma obra que tem um potencial imenso para ser trabalhado, é uma série que não para no segundo, no terceiro livro, ela é um pouco mais extensa e tem, assim, um mundo mágico por detrás que ele é imensamente possível de ser trabalhado, inclusive, numa obra de uma adaptação cinematográfica, que eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer no futuro. Então, vamos lá.